Então, de qualquer jeito, eu quero que vocês me digam do processo de vocês, para que eu possa adaptar, tá bom? Tá. Quem vai começar falando? Ele falou que a gente ia fazer um musical e ele mandou a música e eu quero as pessoas mandarem o vídeo cantando e ele também falou dando a vacina. Nos, nos parentes. Dando a vacina em quê? Dando as vacinas nos familiares. Entendi. Foi isso que eu entendi das coisas que eles estavam conversando, porque muitos estavam dando um monte de ideias. E vamos fazer o seguinte, então. A gente hoje, vamos adaptar essa ideia de vocês. Vamos pegar essa música. Qual era a música? Direção. Direção? É de quem essa música? Coloca a direção, é Nice House. Então, pelo que eu vi nas mensagens que estavam mandando no grupo, eu acho que apôs só a música mesmo, não a gente cantando. Porque eu lembro que a gente fez até uma chamada de vídeo. Não foi de vídeo, foi pelo WhatsApp normal. Que aí a gente tava falando sobre essa música e tal. Aí a gente decidiu que apôs só a música, sem a gente cantar. E a gente vai gravar, tá bom? Eu tenho a mania de falar com o microfone desligado. Tô falando que a gente vai sair com a cena. Já, já. Sara, deixa a sua câmera ligada. Então, lembra. Pedro, Isa, Sara. Vou sair em busca de me encontrar Sei que eu pertenço a algum outro lugar Longe de casa não tinha mais opção Agora eu sigo a minha própria direção Envolvido com a vida cheio de preocupação E nessa multidão me sinto em outra dimensão Uns vão pra lá A gente de cá Memórias vão ficar Tive que partir Pra conseguir Eu sei que o meu lugar não é aqui Outros planos, outros sonhos diferentes dos daqui Minha vida é completa De coisas que eu não vivi Vou sair em busca de me encontrar Sei que eu pertenço a algum outro lugar Longe de casa não tinha mais opção E aí Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.